Desde criança eu era fascinado por música. Ganhei meu primeiro violão aos oito anos, mas somente aos doze tive mais interesse em aprender o instrumento. Fui morar em Brasília e foi lá que eu conheci um pouco mais sobre a música sertaneja. Já passei por algumas decepções na música, mas quero mostrar que é possível um rapaz do interior do norte levar seu trabalho para todo o Brasil. Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não foi nada mais Que um degrau na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu corpo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal Não tem mais conselho Pensamentos Pensamentos Absurdos Quebrou o cristal Ai, meu Deus Ai, meu amor Ai, meu amor Ai, meu amor Ai, meu amor Que seguir a minha estrada Que sabe eu acho alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que boboam nessa minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Bem E queira tudo aquilo que eu fiz